É por isso que a empresa que o Abimael trabalha decidiu criar mais um espaço que reúne informações sobre focos de dengue e criadouros. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet, em qualquer lugar do país, pode postar uma foto ou um texto sobre o local que encontrou água parada. O nosso viés ao trabalhar com mapas e trabalhar com essa inteligência geográfica, ou seja, unir geografia e tecnologia, é que pessoas, empresas, governos possam se apropriar disso e trabalhar com isso. É juntarmos forças com uma ferramenta tecnológica para empoderar a sociedade.